Os prefeitos de Santa Catarina estão terminando o ano com um novo problema legal a ser enfrentado e resolvido até o dia 31. Não conseguem fechar as contas com a aplicação obrigatória de 25% da receita em educação, como determina a Constituição Federal. O descompasso é inédito em dezenas de municípios de Santa Catarina e foi levado ontem em reunião para análise do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Pedro Vaz, participou de reunião virtual com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Adircério Ferreira de Moraes Júnior, expondo esta dramática situação. Muitos municípios não conseguem gastar 25% da arrecadação com educação, porque o ano da pandemia foi absolutamente atípico. Houve redução acentuada de despesas com transporte escolar, energia elétrica, merenda escolar e outros insumos indispensáveis na manutenção da rede escolar, das escolas municipais. No outro aponto, no outro lado, a arrecadação em dezenas de municípios também aumentou, elevando assim o desequilíbrio do percentual fixado na Constituição. O corpo técnico do Tribunal de Contas, ao tomar o conhecimento desse dilema, recomendou a mobilização dos prefeitos junto à bancada federal em Brasília, visando a edição de uma medida provisória pela presidência da República, com o objetivo de buscar uma solução emergencial para esse problema. E hoje, tenho o prazer de compartilhar com todos os caríssimos ouvintes um evento muito especial. Às sete horas da noite, no Tribunal de Justiça do Estado, será lançado o livro Norberto Ungaretti, Espírito Iluminado, que resgata a trajetória do professor, advogado, escritor e desembargador Norberto Ulissea Ungaretti. Catarinense de Laguna, lecionou o direito da família durante mais de 35 anos na Faculdade de Direito e no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, na Escola da Magistratura e outras instituições de educação do Estado. Foi ainda um advogado talentoso, um magistrado encarnado na aplicação da Justiça, um exímio contador de histórias e um cidadão extremamente generoso em tudo o que fazia e com todos os semelhantes, especialmente com os mais pobres. Era também um brilhante orador e um pregador espírita que encantava plateias variadas em toda Santa Catarina. Tive a honra de conviver em várias etapas de sua vida desde o início de minha carreira profissional de jornalista. Eu, na década de 60, modesto repórter de rádio em Florianópolis e ele, o mais jovem vereador na capital, depois de ter sido, aos 20 anos de idade, secretário particular do governador Jorge Lacerda, que morreu em desastre aéreo em Curitiba em 1958. As pesquisas que realizei começaram logo após o seu falecimento, há seis anos, aqui na capital, vítima de infarto. O livro, com selo da editora 2x4, aqui de Florianópolis, do jornalista Valmor Fritz, foi escrito durante estes longos e penosos meses da pandemia do coronavírus. Norberto Ungaretti, durante a sua vida, transmitiu muitas luzes de sabedoria, de justiça, de fraternidade, de cultura, de história e, sobretudo, como expressão maior da generosidade humana. O lançamento, hoje às 19 horas, será transmitido pelo canal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado e um fraterno abraço a todos.